O sistema é bruto, ó. Atenção, hein? O carnaval chegou na Bahia e continua na monobloca, hein? As promoções de pneus, olha só, pneu aro 13 a partir de R$ 139,90, pneu aro 14 a partir de R$ 179,90, aro 15 a partir de R$ 219,90, aro 16 a partir de R$ 229,90 e não acabou. Só na monobloca você encontra pneus para caminhonete a partir de R$ 399,90 e você pode dividir até seis vezes sem juros. E tem mais, alinhamento mais balanceamento a partir de R$ 29,90. Todos os pneus são novos, com cinco anos de garantia e a montagem é por nossa conta. E tem mais, um ano de garantia em todas as peças mecânicas trocadas no seu carro. Tá esperando o que, meu amigo e minha amiga? Venha para uma das lojas Monobloco ou, se preferir, agende o seu atendimento no 0800-111-7080 ou acesse o site monoblocobahia.com.br. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Monobloco, é isso aí! Que beleza! Vamos lá, Brutinho! A gente já tá no carnaval, hein? Agora o Tony Júlio, vem cá! Tony Júlio tá na barra, é isso? Pac-Man! É Pac-Man! Tá na barra, tô, Pac-Man! E aí, Pac-Man, como é que tá a situação aí na barra, amigo? Todo dia azulzinho, smurf aí, ó! Uma ótima tarde pra você, Zé, uma ótima tarde pra quem assiste o Brasil. Gente, é verdade, eu estou aqui na Avenida Oceânica. Daqui a pouquinho, Zé, a partir das sete e meia da noite, começa mais um dia de pré-carnaval. Esse pré-carnaval que antecede amanhã, na quinta, a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, pelo prefeito Assemineto e também pelo governador Rio Costa. Mas aqui, a partir das sete e meia da noite, Zé, tem os chamados blocos de fanfarras. As 22 atrações vão sair, ó, lá do Farol da Barra, com destino ao Morro do Cristo. Tem o Habeas Corpus, tem o Chupisco, tem muita gente que vai fazer a festa aqui. E aí, depois da festa, tem os blocos, né, tradicionais, na verdade, os chamados que dão acesso aí e fazem a festa com as bandas. Tem muita gente aqui, Zé, o destaque é para os meus guerreiros aqui, ambulantes, que estão aqui, meu amigo, desde a sexta-feira passada, vendendo. Tem gente que está dormindo aqui. Deixa eu conversar com a minha tia. Minha tia está dormindo? Ela está fingindo que está dormindo? Ela está fingindo que está dormindo. Meu parceiro, rapaz, situação aqui é realmente de guardar espaço para poder ganhar o dinheiro aqui nesse carnaval, não é isso? Exatamente, desde quinta-feira à noite que a gente chegamos aqui. Chegamos aqui quinta-feira por volta das 10 horas da noite, já estava tudo lotado. Tudo lotado, já parcado. E agora só vai embora? Quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza. Isso, depois do arrastão. Qual é o seu nome? Joselito. Joselito, ó, vou passar com o Zé Bueno aqui, vou para te tomar uma cerveja. Pois é, o Zé, com essa imagem linda, a gente vai caminhando. Como é, meu irmão? Espera aí, rapaz, vem cá, falar comigo. Vem cá, rapaz. Você quer falar com o Zé, ué? Vem cá, espera aí, vem comigo aqui. Espera aí, espera aí, como é seu nome? Binho, velho. Robinho, mande seu abraço aí, Binho. Você é irmão, Zé Bueno, você é família do meu brother. Mas está rolando um churrasco aqui, minha vez. Está rolando um churrasco aí, churrascão pré-carnaval, rapaz. Que beleza. Aí tem a tostana, a bispeca. É, um cupizinho. E o cupizinho? Ah, mas está rolando. Vem cá, vem cá, velho. Aqui já é o almoço, já é a janta para a galera que faz esse corre, né? É, sim, daquele jeito. Eu não vou mentir a você que eu fiquei com muita vontade de poder aproveitar esse churrasco. Mas eu vou deixar a galera fazer aqui o rango deles, porque, meu amigo, você sabe que o sistema é bruto para os ambulantes. Gente, o sistema é bruto, não é isso? Grande abraço, viu? Tela da Band, Band Folia 2019. Vamos lá descendo, gente. Tem muita gente aqui. Tem gente se escondendo. Tem gente que não quer falar. Aqui está tudo muito lindo, tudo preparado, Zé, para esses dias de carnaval. Zé, você sabe que a Band vai fazer a cobertura e você, Zé, vai estar preparado e dentro dessa cobertura, trazendo todos os momentos do carnaval de Salvador. Zé, aquele abraço. Eu vou ficando por aqui, lembrando que eu estou no Farol da Barra com essa imagem linda. Vai lá, Jefferson Jag. Forte abraço é com você, Zé. Valeu, que imagem. Que imagem linda do Porto do Farol da Barra. Daqui a pouquinho o Tony Jr. volta, hein? O nosso Smurf. Daqui a pouquinho o nosso Smurf volta, hein? Todo mundo de azulzinho aqui na Band, né? É, eu vou estar na transmissão na segunda e na terça-feira, tá? De carnaval lá do Campo Grande, a partir das quatro da tarde. Então se liguem aí, em segunda e terça-feira eu estou lá, hein? É, Brutinho, a gente está lá, né, Brutinho? Segunda e terça-feira, não é isso? Que beleza. Vamos lá, Brutinho, dança aí. Eu estou na Band. Eu estou na Band. Banda, de 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 banda. Opa! Ô, Brutinho, Brutinho! Boimeca, você sabe que infelizmente também no carnaval rola uns assaltos e tal, tem uns espertinhos, né? Meu Deus, essa parte aqui eu não gosto! Pois é, aí o rapazinho lá, que está lá, está lá no telão com o nosso repórter Pac-Man, ele simplesmente, ele disse que estava no buzu, aí o menor começou a roubar e ele, para não perder a viagem, foi roubar também. É o tá ligado! É o tá ligado! Tá ligado aqui, tá ligado lá, tá ligado ali e tá ligado na delegacia. E eu estou de julho, o sistema é bruto, vai! A delegacia de repressão, roubos em coletivos, aqui é capitaneado pelo doutor Glauber Uchiama. Do meu lado, Claudemir Santos Souza, ele foi capturado pelos guerreiros da Gêmeos. Mandar um abraço para o major Gabriel Neto, na região da feira de São Joaquim. De acordo com o Claudemir, ele estava junto com o menor, na verdade não, ele viu, segundo ele, o menor praticar o assalto e foi ajudar o menor. Você foi ajudar o menor a praticar um assalto? É isso mesmo, Claudemir? Não, ele subiu no coletivo fazendo assalto dele lá, rendeu as vítimas, tá ligado? Como teve duas vítimas que chegou aqui, tá ligado? Falou que eu não estava, tá ligado? E a única coisa que eu fiz, tá ligado, foi que eu participei de uma cena que eu não pude, que não era para o tá ligado. O roubo, tá ligado? Que ele meteu, tá ligado? Aí tinha um rapaz sentado ainda, tá ligado? Ele estava ainda apressado com oitão, tá ligado? Aí na hora que ele pegou, eu peguei o celular e saí andando. Aí o menino que estava praticando saiu correndo, ele pegou dois tiros no menino, tá ligado? Aí eu peguei, vim já, atravessei correndo, tá ligado? Aí fui pego pela guardição da PM aí. Mas, Claudemir, a informação é que você estava lá em porte do simulacro, que é aquela arma que não é. Verdadeira? Confere? Não, não, não. É o menor que estava? Não, eu nem vi que ele estava com a bochete, eu não vi não. As informações, você me disse aqui que o pessoal chegou aqui, as vítimas chegaram, não lhe reconheceram. Mas a informação que eu tenho é que as vítimas lhe reconheceram. Não, não, não pratico assalto, não. Nunca fui preso, é a primeira vez que eu estou sendo preso. O fato ocorreu no dia de ontem, por volta das 11h30, na Avenida Oscar Pontes, de fronte ali ao Filho São Joaquim. Ele, mas o menor, teria subtraído passageiros do transporte público, mediante o último simulacro. Subtraiu os pertences, apareceu o celular das vítimas e evadiram-se. O Claudemir conseguiu ser detido e, feito a busca pessoal, foi encontrado em seu poder um simulacro de arma de fogo, utilizado para realizar o assalto ao coletivo. Tem passagem? Nenhuma. Tem certeza? Tenho. Nenhuma. Mas essa história não está batendo. Os guerreiros do Jeque, junto com os guerreiros dos gêmeos, estão dizendo que você tem passagem, que as vítimas lhe reconheceram e que você estava com simulacro. Não, 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 não tenho passagem nenhuma, não. Pode ir aí, nunca fui preso. Agora, se você nunca foi preso, se você não tem passagem, o que é que passou na sua cabeça na hora para você ver a ação do menor ou de um maior que você não conhecia, não é isso? E você acabar indo ao encontro dele para fazer o assalto junto? Aqui, tá errado? Já 11 desse mês agora é aluguel da minha casa, tá errado? O espelho bateu, eu peguei, tá errado? Aproveitei que ele estava fazendo a situação, tá errado? Agora onde, Clóvis? Eu moro aqui na suburbana aqui, em plataforma. Quanto é o aluguel? Diga aí. 230. 230. Carnaval tá chegando. Não era melhor pegar uma guia, jogar lá no circuito ou então fora e vender sua água, sua cerveja, seu refrigerante para poder ganhar essa grana? Você ia tirar muito mais dinheiro vendendo sua cerveja, seu refrigerante, sua água do que fazendo assaltos. Porque você sabe que é equipes aqui do GERC que fazem o controle dos coletivos dos assaltos e também dos gêmeos, os caras não são brincadeiras. Os caras vão chegar e vão definir e vão fazer a captura de quem tá aprontando em coletivos. E aí, vai cair. Mas eu trabalho aí, eu já tenho uns 5 anos trabalhando nesse coletivo aí, nunca roubei não. Você não é pedreiro não, né? Não, eu não sou pedreiro não. Tenho 5 anos trabalhando já. E que? Vendendo água, vendo bala de gigibe. Dentro do coletivo? Dentro do coletivo. Arrependido. Tá arrependido? Tô arrependido. Tenho dois filhos. Minha esposa tá grávida agora. Já vai pro terceiro? Já vou pro terceiro. Pois é. Jerk e Claudemir à disposição da justiça. O cara vê um ladrão roubando no coletivo, acha bonito e vai roubar junto. É a primeira vez que eu vejo essa. Ô, tá ligado? Que história é essa de você ver o cara roubando? Eu vou aproveitar o roubo e vou me dar de bem também. Ei, pai. Tem algum otário aqui, hein, papai? Eu vou roubar. Pera aí. Eu vou... Eu vi um rapaz ali roubando. Eu vou roubar também. Dá mais uma nele, patrão. Onde ele, brudinho? Por que ele não faz assim? Eu tô vendo um trabalhador trabalhando e vou trabalhar também. Por que ele não faz isso? Ô, demônio. Trabalhar ninguém quer, né? Epa! Ah, eu vim roubando, vou roubar. Vim trabalhando, não vou trabalhar. É isso? Brutinho, cada um, hein, brutinho? É! Agora tem a minha borrachada também, viu? Tem a sua borrachada também? É! Essa aqui, é? É! Deixa eu tirar a borrachinha aqui. Vá! Posso dar? Daquele jeito! Homem! Homem! Beleza, brutinho. Rapaz, cadê meu amigo Lucas? Fica aí, Lucas! Lucas Sarantelli! É o homem aí da Master Life. Você tudo bem, meu irmão? Com certeza. E aí, vamos falar? Bora, vamos falar. Master Life, Odonto Life e tudo? Vamos lá? Vamos lá. Master Life não para. Master Life, você que tá em casa agora, precisando fazer seu tratamento dentário, carnaval tá aí. Agora, depois de carnaval, e aí o sorriso vai ficar como? Então, você tem que pegar o telefone, ligar pra Master Life. Precisa fazer implante, prótese. O ortodôntico, agora a novidade do momento, que é lente de contato. Você, com essa promoção da Master Life, você consegue fazer. Tem desconto para consulta médica, exame de laboratórios, óticas, academias, cursos, faculdades, vários estabelecimentos que aceitam Master Life. Olha só, Uziel, o valor do cartão Master Life é R$ 999,00 que a pessoa paga por ano, anual. Coloca cinco dependentes da família e não precisa pagar pelos dependentes. Mas agora, a promoção de carnaval. Isso aí, hein? Vamos lá, tá marcado aqui, são exatamente 4 e... 35? E 35, até 5 da tarde, se você ligar agora, só paga R$ 180,00 uma vez só por ano. R$ 180,00, hein? R$ 180,00 por ano, não paga nada por mês, não tem carência. Agora, ligando agora no 3561-5688, ou você aciona o WhatsApp da empresa... 992310041. Então, garanta já o seu Master Life agora, liga agora, Uziel. É isso aí. Vem cá, você teve uma filha recentemente. É só uma filha que você tem? Só uma, Uziel. Só uma? Luana Vitória, Atanásio Santos. Pensão, então, não está devendo. Graças a Deus... Não. Não, com certeza que não. E nem vou ficar devendo. Tem um jogador de futebol muito famoso que está devendo. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso aqui. Jogador famoso do futebol que já passou por... Por aí, não vou nem falar o time. O grande clube da Bahia, que está devendo... E atenção, se não pagar, pode ser preso. Ó, vem uma pura, né? Aí... É difícil. Não mostre não, não mostre não. Está vendo aquela senhora ali? Aquela senhora ali. Ela vai falar aqui, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, viu? A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas como é que tem uma preparação de carnaval, já é carnaval, né? Tem uma preparação de carnaval. Vai, vai na preparação, daqui a pouquinho a gente volta. A gente volta. Vai, 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 vai! Eu quero ver quem pula mais alto nesse monte de pascal, galera. Arrepia! Aproxima vez que eu te vejo é de queijo. Aproxima vez que eu te vejo, eu te vejo. Aproxima vez que eu te vejo é de queijo. Dezem que te amar, de amar, de amar. Aproxima vez que eu te vejo, eu te vejo. Aproxima vez que eu te vejo. Hoje, 10 da noite Você tá grávida Não, não pode ser Jerry O'Connell e Heather Graham vão entrar em crise quando descobrir